Máquina de fabricar fraldas, dá dinheiro? Quanto custa montar uma pequena fábrica caseira e qual o lucro desse negócio? É isso que você vai descobrir assistindo esse vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Há dois meses atrás, fizemos um vídeo sobre máquinas acima de mil reais para empreender que são lucrativos. Uma delas foi a máquina de fabricar fraldas descartáveis. Muitas pessoas se interessaram por essa opção e por isso estamos trazendo um novo vídeo só sobre ela. Aqui vamos apresentar quanto você vai precisar investir para começar seu pequeno negócio de fabricação de fraldas descartáveis, as matérias-primas necessárias, bem como seus fornecedores e, claro, qual a lucratividade desse negócio. Então, se você está em busca de um negócio barato para começar e que tenha um bom potencial de lucro, fica nesse vídeo até o final, porque você pode sair daqui com uma ótima opção de negócio. E para retribuir nosso canal pelo conteúdo, já se inscreve e ativa as notificações para sempre ser avisado quando sair vídeo novo. E deixa o like no vídeo para que ele alcance muito mais pessoas. E dessa vez, já vamos começar falando sobre quanto você vai precisar investir para começar seu pequeno negócio de fabricação de fraldas descartáveis. Esse é o principal ponto para quem quer começar um novo negócio, saber qual o valor do investimento inicial. Então, por isso, já vamos começar por essa informação. Bom, para iniciar sua pequena produção de fraldas, você vai precisar de duas máquinas básicas. A máquina de fazer as fraldas e uma máquina seladora para as embalagens das fraldas. Então, você já nota que é uma estrutura bastante enxuta. No mercado, há vários modelos de máquinas, desde as manuais que fabricam apenas fraldas infantis e tem capacidade para fabricar até 800 fraldas por dia, até as máquinas que fabricam desde fraldas infantis até fraldas geriátricas, tapetes pets e absorventes geriátricos, que tem capacidade para fabricar 3 mil fraldas por dia. E você precisa escolher entre as opções de máquinas com bastante atenção e critério, pois ela vai impactar sua capacidade de produção. Os preços variam de R$ 3 mil em máquinas manuais que fabricam apenas fraldas infantis, até R$ 12 mil em máquinas motorizadas que fabricam tanto fraldas infantis, como geriátricas e ainda tapetes pets. E entre essa margem, há boas máquinas custando entre R$ 5 mil a R$ 6 mil. E uma boa máquina seladora de fraldas custa em média R$ 700 mil. Então, o que vai definir qual máquina você vai comprar é a capacidade de produção que você pretende ter e o valor que você vai ter para investir. De forma simples, você consegue começar gastando no mínimo R$ 3.700 mil nos equipamentos. Essas máquinas podem ser adquiridas no site da Compacta Print. Ela é uma empresa muito conhecida por fabricar várias máquinas, inclusive essas. O link para o site deles está na descrição do vídeo, e nós não estamos ganhando nada para indicar essa fabricante. E além do investimento nas máquinas, é preciso investimento em matéria-prima. E é isso que vamos falar agora. Mas antes, deixa o like no vídeo, porque se você está assistindo até agora, é porque o vídeo merece o seu like. De antemão, é importante dizer que ao comprar qualquer um dos modelos das máquinas da Compacta Print, você já recebe um kit para a fabricação de 300 fraldas infantis, o que já facilita bastante. E além disso, recebe também uma lista com os contatos dos fornecedores de matéria-prima. Bom, a matéria-prima necessária para a fabricação das fraldas são Se você trabalha nesse ramo e verificou que faltou falar de alguma matéria-prima, deixa nos comentários. Tá, e quanto custam esses insumos? As fornecedoras trabalham com kits de insumos para mil fraldas. Um desses fornecedores é a Vida Frau, e com esse fornecedor, o custo do kit para mil fraldas está saindo a 395 reais. Dessa forma, o custo por fralda fica de aproximadamente 40 centavos. Porém, o custo médio de fabricação é de 50 centavos por unidade. Obviamente que isso vai depender muito do preço da matéria-prima que você vai conseguir. Se você já trabalha com a fabricação de fraldas, deixa nos comentários se esses valores realmente estão corretos. E agora que já falamos sobre a matéria-prima e seus custos, vamos falar um pouco sobre os lucros do negócio. E antes de entrarmos a fundo nos números e projeções, é importante fazer algumas considerações. A primeira é que esse é um negócio com demanda para todo ano, afinal, todos os dias nascem novos bebês. Então, se bem explorado, você pode ganhar bastante mercado. Segundo, há muitas empresas gigantes nesse ramo, mas isso não pode ser um ponto de desânimo para quem quer empreender nesse segmento. Afinal, o grande ponto nesse negócio é conseguir fornecer fraldas por um preço menor, ganhando esse mercado nas classes menos favorecidas. E por fim, esse é um negócio como o outro qualquer. E para obter sucesso, o empreendedor precisa se esforçar bastante e estudar muito bem o mercado. Dito isso, vamos lá para os números. Como mostramos anteriormente, o custo de fabricação de uma fralda com a fornecedora VidaFral fica em aproximadamente R$ 0,40. Mas para trazer um custo médio, vamos admitir um valor de R$ 0,50 por unidade. Dessa forma, um pacote com 60 fraldas teria o custo de fabricação de R$ 30. O preço de mercado para o pacote de 60 fraldas é de no mínimo R$ 48, segundo as nossas pesquisas. Isso para a marca Kramer, porque para marcas mais conhecidas, o valor chega até R$ 70. Então, colocando uma margem de lucro de 50% sobre o pacote de 60 fraldas, você teria sim um custo de venda de R$ 45, o que é um bom valor de venda. Ou se quiser tornar o seu produto ainda mais atrativo para o consumidor, você pode baixar essa margem de lucro. Mas com uma margem de lucro de 50%, você lucraria R$ 15 em cada pacote. Muitas pessoas que trabalham nesse ramo e que serviram de base para esse vídeo, dizem que vender 100, 200 pacotes de fraldas não é coisa muito difícil. Então, dessa forma, vendendo uma média de 150 pacotes mensais, você teria de lucro, de lucro tá, não é faturamento, R$ 2.250 por mês. O que é uma quantidade de venda razoavelmente baixa, porque há fabricantes que falam que vendem, em média, 500 pacotes de fraldas por mês. No começo, você pode começar vendendo apenas para o seu bairro, por exemplo, sem necessidade de CNPJ. Porém, se você quiser fornecer seus produtos para farmácias, mercadinhos e afins, vai ser necessário se legalizar e ter um CNPJ. Então, com esses números, você consegue ter uma clara noção do custo do investimento inicial, bem como os custos de produção e as estimativas de faturamento e lucro. Mas antes de tomar a decisão de empreender nesse ramo, faça um bom estudo de mercado, veja se há viabilidade de montar esse negócio aí na sua região, porque assim você vai conseguir identificar os alvos que você terá que atingir. E se mesmo assim, resolver montar sua pequena fábrica de fraldas, tente começar por máquinas mais simples, para ir se familiarizando com o negócio e testando para ver se realmente vale a pena. Tentamos trazer aqui os números desse segmento para clarear a mente para quem pretende empreender esse ramo, mas nem só para quem pretende empreender. Nas nossas pesquisas, vimos exemplos de pessoas que compraram essa máquina para uso próprio, por exemplo, diminuindo consideravelmente os gastos com fraldas. Então se você se interessou sobre esse negócio, mas ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que nós te responderemos. E se quiser saber mais sobre as máquinas, o link para o site da fabricante está na descrição do vídeo. Nós esperamos que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se ainda não for inscrito no canal, antes de sair, se inscreve e ativa as notificações. E para todos que chegaram até aqui, deixe o like no vídeo. Até a próxima, grande abraço e fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho